Me ajuda você em dia Me tratas como estreia Não tenho nada pra reclamar A não ser te amar Mas o problema É que eu não paro de pensar Na minha ex E em tudo que ela fez Disse palavras em chinês Me lambeu da cabeça aos pés Me soprou Ela deu bem de salário no mês Me diz só como Como eu vou fazer Meu apetite tem o nome da minha ex Não quero esquecer Mal habituada Eu já não sei gostar de outra mulher Não quero te mentir É melhor me deixar ir Posso ficar contigo Mas depois vou te fugir Você e eu sabemos Isso não vai dar certo Aceita que doe menos Que eu não tenho como Como eu vou fazer Bem, 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 bem Eu quase não como Quero esquecer Mas como Me diz só como Ela me deixou bem mal Bem, 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 bem Mal habituado Já não sei gostar de outra mulher Não adianta fingir que tá tudo bem Eu não paro de pensar Nessa humildade Não adianta fingir que tá tudo bem Eu não esqueci Me diz só como Como eu vou fazer Eu quase não como Meu apetite tem o nome da minha Diz só como Quero esquecer Mas como Como Diz só como Me deixou bem mal Me deixou bem mal Me deixou bem mal Mocamone Mocamone